Nós vamos colocar, doutora, o número aqui embaixo, aqui embaixo, no GC, para que todo mundo possa denunciar. Sim, tem um dia que denuncia. É impressionante a quantidade de casos de violência doméstica. Parece que está aumentando, né? Chegando, inclusive, parece que está aumentando e muitas mulheres morrendo, né? Sim, o feminicídio... O feminicídio terrível. E não é só no Brasil, hein? Nós somos o sétimo país. Tem países onde as mulheres morrem em muito maior número. É, e às vezes, né, doutora, começa na mulher, passa para os filhos. Sempre. É sempre assim, as histórias são sempre as mesmas. A mulher que sofre violência não é só ela, é a família inteira que sofre violência. Toda a família precisa se reconfigurar, porque os filhos assistem ao abuso, muitas vezes sofrem o abuso, né? Às vezes eles atacam os filhos para agredir a esposa, para apavorar mais a esposa. E não é só filho, animaizinhos de estimação, sabe? Não tem limite para a perversidade. Um homem abusador, ele tem patologias e ele não vai parar. Mas por que você acha que esse homem, ele tem esse prazer? Será que a gente pode chamar de prazer? É perverso. Perverso. É perverso. Ele vai se requintando... É uma coisa de família, é uma coisa da pessoa. É uma patologia. Sim. Uma pessoa equilibrada não precisa fazer uma coisa dessas. Não, eu falo, por exemplo, tem alguns traumas, por exemplo, do pai que batia na mãe, ou o avô que batia na avó... Sofreram abuso. E começou a ver isso e... É que a gente olha o abusador, o homem que mata, que bate, como simplesmente um assassino, né? Que precisa ser contido e preso. Sim. Mas a gente também não para para olhar... Provavelmente ele tem uma história ruim. Ele pode ser fruto de uma família onde havia muito abuso. É que a gente fica voltado para a vítima, na maioria das vezes, mas já é um caso de utilidade pública, porque do jeito que estão as coisas, esses jovens tinham que ser tratados. Mas isso não dá o direito dele ser cruel com a companheira. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, por isso que realmente tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem, porque ela vai morrer. Tem. Se ela não denunciar, ela vai morrer. Lógico, não são todos que matam, mas eles acabam com a vida da mulher. Ela tem medo de respirar. Ela não consegue refazer a vida. Ela fica toda sequelada.